Diga-me uma coisa, foi detido, só se identificou ou vai ser presente ao juiz, foi tomada alguma decisão policial? Não faço a mínima ideia quais é que serão as consequências desta detenção, mas o que eu posso dizer é que todas as forças de segurança foram cinco estrelas, fizeram o trabalho deles e nós fizemos o nosso trabalho. Se a comunicação social também fizesse o seu trabalho, nada disso teria de acontecer, porque nós poderíamos passar a nossa mensagem de uma forma livre e quando nós não conseguimos passar a mensagem de uma forma livre, temos de tomar outras atitudes, que muitas vezes até podem ser chamadas de esticar a corda, para conseguimos passar na comunicação social. Agora, as consequências disto, não faço a mínima ideia, mas o que eu posso dizer, tenho o meu respeito enorme pelas forças de segurança, pela forma como trataram e pela forma como estiveram ali comigo, por isso, nada a dizer.